A produção da indústria brasileira cresceu perto de 2% de maio para junho de 2013. No período de um ano, o crescimento foi de 3%. Os dados são da pesquisa industrial mensal do IBGE. Os setores que apresentaram maiores altas foram a indústria farmacêutica, a de máquinas e equipamentos, equipamentos de transporte e veículos automotores. O setor de refino de petróleo e produção de álcool apresentou recuo de 4%. As informações completas sobre a pesquisa estão na página do IBGE na internet. De Brasília, Ricardo Carandina.